E aí, meu camarada. O que aconteceu com o equipamento de pesca aí? Hoje eu tô organizando as coisas pra pescar mais à noite aí. Tentar pescar uns tubarão aqui na região. Só que é sempre bom dar uma lavada no material sempre que você... Você usa, dá uma lavada, passa um óleozinho. Massa. É, inclusive eu tenho que começar a treinar no mar, cara. Só pesquei em rio até agora. Você gosta de pescar? Gosto. Na verdade eu gosto de comer o peixe. Você sabe ou só gosta por gostar mesmo? Eu gosto por comer o peixe mesmo. Ah, certo. Mas tô aprendendo agora, tá ligado? Tô me aprofundando mais na pescaria. Vou ensinar um pouquinho como você faz uma pargueirinha. Massa. Já é? Já é. Beleza. Aqui, rapaziadinha. Muitos de vocês aí já devem conhecer o projeto deles, né? Combi a dois. Licença. E aí de casa? E aí? Na paz? Na paz. Aí sim, vai fazer um rangão agora? Vou fazer almoço. E tu falou ali pra mim que tu já foi mochileira, né? Já fui mochileira? E como é que é ser mulher e viajar sozinha aqui no Mochilão? Ah, a gente achava bem tranquilo. Eu achava bem tranquilo. Assim, você tem que tomar mais cuidado, né? Ficar de olho nas pessoas. Você vai pegar carona, mas é bem tranquilo. Sim, porque a maioria das mulheres querem fazer isso, né? Mas tem medo. É. Não, assim, eu acho que você tem que ter uma segurança a mais. O homem faz. Tipo, é bem mais tranquilo do que o mulher. O mulher tem que ter o cuidado já. Tipo, se o cara tem algum problema, se ele olha muito. Aí você tem que botar no localizador, tipo, pra onde é que você tá aí. E já avisar pra alguém. É sempre que eu não tenho esses cuidados. Mas, assim, eu não tive problema. Eu mochilei dos 16 anos até as 23 e não tive problema. Caramba. E tu dormia onde? Barraca. Barraca, ligamento? Barraca, ligamento. Caralho, tu era loucone, então. Tu dormia em qualquer lugar? É, um lugar que parava. Tipo, eu vi que tinha mato, graminha fofinha. Parava e pronto. É isso. É o melhor possível. E o que te movia era a sua fé, né? É isso aí. E sua família? O que sua família falava? Então, eu me emancipei. Então, eles não tinham muito problema com isso. Então, eu fazia o que eu queria. Emancipar é quando você pega os seus direitos. Você só tem os seus direitos sobre a sua vida com 18. Sim. Quando você se emancipa com 16, você tem isso antes, entendeu? É tipo, você é dona de si. Você é dona de si. Isso. Eu também não sei explicar o inglês, mas é isso. Caramba. E eles aqui, ó. Eles fizeram o projeto todo deles. Se liga no teto deles. Gostei bastante esse daqui, ó. O tetinho que eles mesmos fizeram. Passaram muito perrengue na estrada. Vários de vocês já devem conhecer eles aí, então. A gente montou o teto, montou a compra, montou tudo. A gente fez o projeto do zero. Daí, tipo, aqui a casa é basicamente isso. Esse teto aqui, ele levanta e abaixa. O teto fez todo de madeira. Que massa. Aqui. Muito bom. E daí a gente levanta. E não entra água, não? Não. Ele tem duas borrachinhas aqui em cima. Se você colocar a mão, acho que dá pra você ver aqui, ó. Duas borrachinhas que ele não deixa entrar água nenhuma. E essa aqui que já faz a função. É duas dobradiças, tá vendo? Duas dobradiças aqui, aqui, por fora. E a gente já faz a função de travar pra cima. Caramba. Não tem erro. Muito bem bolado. É, né? Bem bolado, a gente gostou. Aí a gente fez o teto, fez os armários. Essa aqui fica comida. Essa aqui geladeira. Nossa pia que a gente quase não usa. Fogão. E a gente se acostumou a viver de galão. De galão? É. É mais econômico. Daí a gente fez a pia pra poder usar, só que a gente... Essa pia aqui, ela gastava muita água. Vai com galão, a gente não gasta tanta água. E aí foi fazendo. Que massa. E a geladeirinha dá conta? Não muito. É, você falou que agora eu tô passando esse perrengue, né? É, não muito. Agora aqui a bateria... Aqui a gente tem um banco de bateria. Nossa elétrica toda é aqui embaixo. Sim. E aí aqui a nossa bateria, ela tá com um problema, então a nossa geladeira tá desligada por tempo indeterminado. E aqui fica o nosso botijão de gás. A gente tem um P8. P8. Pra quem não conhece o P8 aí, ó, tem um adaptador, né? Tem, tem um adaptadorzinho que você pode fazer a transferência do P3 pro P8 caso você não consiga pra abastecimento. Tá viajando pra fora alguma vez? Viajamos pra Argentina. E aí lá precisava desse adaptador, então é sempre bom ter um adaptadorzinho. Sim. Em relação a, pra carregar as baterias lá na Argentina. Tem, a gente tem uma usina aqui dentro. Tem uma usina que carrega, uma usina é bem boa. A gente coloca, ela tá aqui dentro, ó. Fica o nosso porta-pode. E aqui tem a usina. Lá dentro, ó, tá vendo uma usina aqui. Aqui a nossa elétrica toda. Recicla lá dentro. Toda a nossa elétrica feia. E é uma bagunça, gente, mas é vida realzinha. É vida realzinha aqui, rapaziada. Na prática, parabéns. Valeu. Aí, vocês resolvem tudo no diálogo, então? É. Tudo no diálogo. Caramba. A gente nunca teve que usar. Foi a última coisa que a gente fez, a gente pegar estrada. Nunca tivemos que usar, mas se precisar, a gente tem. Nossa, eu sei muito bem bolado aquilo ali. É, o pessoal olha e já fica com medo. É, o cara que já chega na maldade, olha aquilo ali e fala, uxi, esses daqui. É bom não treitar com eles, não. É isso aí. É justamente pra isso. E aqui, o que você tem aqui, cara? Eu tenho uma tarrafa. Uma pesca de tarrafa. Ela tem uma abertura grande e redonda, aí você joga. E ela pega todos os peixes que tiver aqui na região. Caramba. Mas tem que ter uma praticazinha pra jogar, mas não é difícil. Vai pra tranquilo. Aí, rapaziada, chegaram nossos amigos viajantes aqui também, lá do sul. Beleza, meu irmão? E aí, beleza? Pra quem não conhece eles aí, ó. Prazer. Luiz. Luísa. Tudo bem? Prazer. Tá meio mais cansado, hein? Isso, que beleza. Acorda em Porto Alegre. Sim. Então, quanto tempo na estrada aí? Faz nove meses, mais ou menos. Um pouquinho. É, então já passaram o período de adaptação, já estão de boa. Já, é sério. Tem que ter três meses pra adaptar. É, achei estranho no primeiro só. Depois do primeiro, já tá tranquilo. Cara, aqui não tive nenhum problema muito grande. O pior foi a batida atrás de nós, que nós estávamos estacionados. No primeiro mês, já bateu atrás de nós. Caramba. Estacionado, cara. Estacionado, cara. Estacionado, a gente não bateu. E aí, no início, o porta-pote, a gente não sabia que estourava, né? Quando tu abre, daí a gente acordava e estourava a nossa casa. Com a pressão, assim, como você não tinha. Não é esse posto. É, isso é estourar. É, estourar não, né? Mas, tipo, ele vem com pressão, assim, daí... Imagina isso aí. É que eu não tenho porta-pote. Tem saltar. Ah, sim. É, mas é tipo, ele pressuriza dentro. E aí, quando tu abre a válvula aqui, ele pressuriza, sai um pouquinho, né? Mas é uma gota, né? Não, ele esorda tudo, né? Tem pegs, hein? Montaram tudo lá? No norte de Montanha, Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. A cultura do motorhome é muito forte lá no sul do país, hein? É. O pessoal tem falado pra nós aí, na cidade. É engraçado, porque a maioria não conhece lá na nossa região, né? Sim. É. É bem estranho. O pessoal achou bem estranho quando a gente... A minha mãe, ela... Eu achei no seu motorhome mesmo. Lá, no sul, tem bastante cultura de motorhome. Mas, daí, quando a gente foi pra cá, a gente viu a diferença, né? É. Tipo, não tem lugar pra manter manutenção. Se a gente quiser instalar o climatizador. E a família ficou quando, quando vocês decidiram cair na estrada? Ficou bem tranquila. Ficou bem legal, inclusive. Queria fazer também. Então, a minha, assim, tipo assim... Aqui é minha mãe, né? Meu pai faleceu. Aí, minha mãe, nem apoiou, nem... Sabe? Ela ficou, tipo assim... É, eu já ia aí mesmo, sabe? Então, você nem quer sentar, no meu Deus. Aí, o avô dele falou assim... Nossa, se eu não quiser antes de morrer... Nossa. Ela tem que ver. Ô, vó, tá vendo, né? Mas ela gostou, achou bonita. Eu acho que quando nós falamos que ia morar num carro, assim, ela não tinha conseguido imaginar. Aí, quando ela viu, assim, ela pensou, ah, não, então tá bom. Olha que legal, olha o que eu tenho que ver antes de morrer, assim. Ah, nesse sentido. Foi no sentido bom, foi no sentido bom. A minha avó, né? Já foi no outro sentido mesmo. É? É, já me deixou de louco, né, vó? Mas, tá tudo certo. E o importante é sempre usar a tarrafa, tipo, se você usar ela, você dá uma lavada, né, cara? Isso. Porque a água do mar, ela apodrece tudo, ela acaba com tudo, né? A última vez eu não consegui lavar na correria e tal. Aí, eu vou tentar dar uma lavadinha nela aqui agora. Esse aqui é o meu material. Comprei em chuvinhos aí recentemente. Essa linha aqui é multifilamento, normalmente eu pecho com ela. Ó, dá pra pegar aqui, ó, essa é 25 milímetros. Dá pra pegar 37 libras, 16,8 kg de peixe. Pô, peixe de 16 kg é grande pra caramba. Então aguenta o tubarão de boa essa linha aí. Oi? Essa aí aguenta o tubarão. Ah, se Deus quiser. Vamo ver. Olha aí, você coloca ele. Então aqui. Esse aqui é fluorescente, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí você só coloca o camarão aqui, tá? E vem pro chão, né? E aí, Ruth, vai aprendendo aí que daqui a pouco é tu aí, hein? Na sua pescaria. Pois é, a viagem inteira, já não peguei nada. A gente tem que aproveitar aí o que é de graça, vem na natureza, né? Sim. Não pegou nada. É. É mesmo? Não, eu peguei lá que a gente quer se tracajar só pra toda a tartaruga aqui no combo. Aí agora quer pegar uns peixes, né? Pra eu passar aí, pra... Eu peguei tracajar. Eu peguei tracajar. Mas você pegou traíra. Eu peguei traíra, lembra, não? Ah, você pegou traíra. Mas o que eu peguei fui eu. Não, lá onde eu morava eu pegava bastante peixe, não sei o que que tá acontecendo, não. Sempre gostei de pescar, mas em laguinho e tal. Agora foi interessante. O calor do Nordeste, como é que tá sendo a experiência aí? Cara, tá complicado. E a gente se preparou pro fio, né? Tava acostumado pro frio, botou uma aquecedora diesel aí. Mas aí a gente não botou climatizador, nada. A gente tem só um ventilador aí, tá complicado. Quando fica calor, tem a Clarabói aqui só. Tem a Clarabói e o ventilador só. E o ventiladorzinho. Aí fica bem calor. Vocês têm planejamento de destino na rua, coisa assim? A ideia, no final, na verdade a gente vai dar volta ao mundo, né? Mas tipo, a primeira rota que a gente vai fazer o Brasil. Depois vai descer até o Ushuaia na Argentina. Vai subir na Pan-Americana e vai até o Alasca. É normal que nem o pessoal costuma fazer, né? E aí, eu só não sei se nós vamos seguir assim ou se em vez de ir pro Alasca primeiro, a gente não vai acabar indo pra Europa ou pra Austrália. Vamos ver. Depende do valor que tiver pra passar o carro pro outro ventilador. Ou também a gente tá bem desapegado, tipo, de vender e ir pro mochila também. Porque no primeiro momento, no primeiro passo, seria melhor ele ficar na nossa casa pra sentir como é que é, sabe? Mas a gente tá bem desapegado. Consegue pescar bastante peixe assim. Então, tem que fazer de um, dois, três anzões. É isso. Nossa. É o meu mistério. E quem quiser ver o resultado, já vai no canal dele, que vai tá aí na descrição. É o resultado das pescarias. Tem que achar, né? Tem que ser otimista, tem que ser otimista, cara. É, tem que acreditar. Com o PSK falando que não é difícil o PSK, a gente vai pegar nada, vai fazer igual eu. Não pega nada mesmo. Olha o segredo aqui pra você ir no PSK, é não passar a mangueira desde o quarto de fogo. É, Nordeste não é pra amadores, não. Não, não. O foda de cozinhar na Kombi é o calor lá dentro, né? Olha, com o sol batendo, tem que ter muita força de vontade pra comer. Tem mesmo. Ah, isso não é stand-sobra. Se prepara aí, hein, que o próximo episódio tem aventura nova. Não perca, aqui na Vila dos Motorhomes, ativa o sininho pra acompanhar a rapaziada mais roots dessa estrada. E não esquece de preparar aquela pipoca pra assistir mais um vídeo novo do Nômade Astral. E não esquece de preparar a rapaziada mais um vídeo novo do Nômade Astral.